Olá, meu nome é José Roberto de Toledo e eu estou aqui para convidar você para participar do próximo curso de introdução à reportagem com o auxílio do computador, que vai ser promovido pelo Night Center no próximo mês de agosto. Vão ser quatro semanas de curso online através de um site especial desenvolvido pelo Night Center, onde nós vamos ter contato com técnicas de busca avançada na internet para tirar o máximo proveito de mecanismos tipo Google, até para descobrir coisas que nem o Google consegue encontrar. Depois a gente vai ver como usar planilhas eletrônicas tipo Excel aplicadas ao jornalismo para conseguir montar boas tabelas, organizar suas informações, filtrar dados, calcular taxas, em suma aumentar a precisão e a velocidade do seu trabalho. Por fim, vamos ter um módulo dedicado à introdução ao uso de bancos de dados aplicados ao jornalismo. Quem sabe você sai dessa aula e desse curso sendo capaz de montar um banco de dados para te ajudar no seu trabalho de repórter ou de editor. Espero ver você durante o curso. Até lá!